E a literatura cabo-verdina está na Feira do Livro de Guadalajara, a maior feira literária de língua hispânica e a segunda maior feira de livros do mundo, depois da de Frankfurt, na Alemanha. Germano Malmeida é uma das personalidades que a língua portuguesa levou para o México. Portugal, que este ano é o país homenageado na Feira do Livro de Guadalajara. A Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, é a maior feira literária em língua hispânica e a segunda maior feira de livros do mundo, depois da Feira de Frankfurt, na Alemanha. Portugal é país convidado e Germano Malmeida Prémio Camões 2018 é uma das estrelas da escrita em língua portuguesa deste evento. Durante uma semana, a 32ª edição da feira contará com 800 escritores de mais de 47 países, 2 mil editoras e 400 mil títulos. Germano Malmeida, que só chega ao México na quarta-feira, já tem duas entrevistas e encontros marcados e vai aproveitar para lançar ali o seu último livro, O Fiel Defunto. O autor de O Testamento do Sr. Napomocemo da Silva Araújo confessou que nunca tinha ouvido falar da Feira do Guadalajara. O escritor afirmou à Lusa que vai aproveitar esta oportunidade para promover Cabo Verde, a sua cultura e todos os outros escritores cabo-verdeanos. Adiantou que desde que recebeu o prémio, ainda não teve tempo para escrever. Estava a escrever um livro que é a continuação de O Fiel Defunto. Já tinha bastante avançado, mas desde que me deram o prémio Camões, nunca mais tive paz. Confessou Germano Malmeida no tom de brincadeira que lhe é característico. Germano Malmeida, um dos escritores mais lidos e mais traduzidos em Cabo Verde, comentou ainda os vários acontecimentos literários do país, como o Festival de Literatura do Mundo da Ilha do Sal, realizado pela editora Rosa Porcelana, e o Festival Morabés, organizado pelo governo. No entanto, Almeida considerou interessante a ideia de descentralizar os eventos literários e que, antes de Cabo Verde falar em internacionalizar a sua literatura, tem de pensar primeiro na sua regionalização. a gente vai dar uma transformação.